Vamos receber Elói Alvarez. Aoba! Fui dançar o carimbão, lá em Belém do Pará. Fui dançar o carimbão, lá em Belém do Pará. Eu dancei o siriê, e também o siriá. Eu dancei o siriê, e também o siriá. A festa estava tão boa, nunca vi nada igual. Conheci uma pessoa de beleza natural. E a pureza do hogar, e a beleza da flor. Nunca mais vou esquecer, alguém que um dia foi meu amor. Fui dançar o carimbão, lá em Belém do Pará. Fui dançar o carimbão, lá em Belém do Pará. Eu dancei o siriê, e também o siriá. Eu dancei o siriê, e também o siriá. Quando a festa terminou, eu ainda estava a dançar. Junto com o meu amor, não queria mais parar. O dia já clareava, o sol já vinha nascendo. Nosso amor cada vez mais, cada vez mais ia crescendo. Fui dançar o carimbão, lá em Belém do Pará. Eu dancei o siriê, e também o siriá. Eu dancei o siriê, e também o siriá. Quando a festa terminou, eu ainda estava a dançar. Junto com o meu amor, não queria mais parar. O dia já clareava, o sol já vinha nascendo. Nosso amor cada vez mais, cada vez mais ia crescendo. Fui dançar o carimbão, lá em Belém do Pará. Fui dançar o carimbão, lá em Belém do Pará. Eu dancei o siriê, e também o siriá. Eu dancei o siriê, e também o siriá. Fui dançar o carimbão, lá em Belém do Pará. Fui dançar o carimbão, lá em Belém do Pará. Eu dancei o siriê, e também o siriá. Eu dancei o siriê, e também o siriá.